Música Banco Nacional Comércio Timor-Leste, com a Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, realiza diálogo ato hábit setor privado, rodeia a economia Rai Laran. Música Presidente do Conselho de Administração do Banco Nacional Comércio Timor-Leste, António Vítor Hateten, objetivo de esse diálogo entre BNCT e OCC e Tele Refere, onde já ajuda a M.C.R.N.B., rodeia o negócio no investimento Timor-Leste. Não é que ele contribui para a economia Rai Laran. Música Para a economia Rai Laran, Presidente da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Arauzo Serrano Hateten. Timor-Leste, Okunantina Ruanuluona, maibesidauk hatenelolos, economia Timor-Leste ato sai o in sa. Música Música E então, está tendo muito bem. Banco estrangeiro, mesmo que seja futeosa, se raiosa, lá saiosa, mas será muito sofrer na época de ser selo. E eu tenho que ter sido a situação, né? Bem-se-te lá, né? Também se-te o Banco Nacional, né? Também se-te o Banco Nacional, né? Ele explica onde está o setor privado, o acesso ao crédito, onde o negócio não é que ele contribuiu à economia. O setor privado é uma parceria importante. O desenvolvimento é o setor privado. Então, a gente tem que ter trabalho atrasado, trabalho tarde, a companhia vai fazer a trabalho. A gente tem que ter trabalho atrasado, mas também tem dificuldades para o acesso. Da do SUSI BD, setelha tudo, emasiranebe, crédito, osan, iha, banco, o porcento atos, ida. No cliente, hamuto, crihuntornulú, resin, no emasirane, maioria, halo atividade de negocio. Gasparinha de Sousa, Dilma Suzete, ZMN.